e bem-vindos novamente companhia de bebida eu sou Douglas então a gente tá fazendo degustação da minha linha internacional e gente né eu tô aqui no brasileiro né eu peguei dois né peguei o Brent ali né que eu tinha já falado dele né agora a gente vão pegar um barril único aqui puro malte cinco anos né não dá para comparar que são coisas diferentes né pessoal gosta mais de desse estilo aqui né que é puro malte barril único né os especialistas gosta mais dessa bebida mais sofisticada mas daqui é o brasileiro né feito aqui no Brasil com cevada é como chama é malte cervejeiro né já expliquei então vamos lá vamos na agulha aí né deve tá cortando minha cabeça eu tô muito perto da cama por causa de né por causa que a voz do na cama tá muito baixa gente tô vendo se eu falo o melhor o melhor possível aí cadê o copinho aqui nosso último whisky que a gente vai experimentar né tá entramos nas outras linhas aí né então vamos lá aqui tá bom suavidade e você não sente cheio de álcool ou outro se sente muito cheio de álcool o carvalho amadeirado e coisas tostadas ali né esse daqui vamos ao gosto bem suave, é para você tomar em natural tranquilo, mas não igual o do japonês é outro nível né, esse daqui já que também é de um nível mais um pouquinho superior, ele ali tá perto ali do japonês, mas o japonês é um pouquinho melhor ali pelo meu gosto né, mas esse daqui tá quase, tá quase ali ó, vou falar a verdade gente, tá melhor que o hatch, o brasileiro tá, é, não posso comparar aqui, daqui é um brent, né, que daqui é um furomalt e tal, etc, então eu falei que não dá para comparar, mas é só para vocês terem, né, e ele é mais caro também né, por causa dessas diferenciações e na primeira vez que eu tomei ele, é, eu senti muito gosto de, é, cevada né, que é malte cervejeiro né, cevada que faz o whisky, mas eu percebi muito gosto de cevada dele né, como eu já expliquei né, você vai tomando e vai né, vai oxidando aqui né, já tá mais ou menos na metade aqui, um pouquinho assim, é, tá mais ou menos na metade aqui né, então ele vai perdendo um pouco das características deles né, mas primeira coisa que eu senti, primeiro né, que eu senti ele, eu gosto de, né, cevada, no, né, no, eu não gosto muito de cerveja, já comentei né, então no, na primeira vez, isso não foi muito interessante, agora, ele tá sendo mais interessante para mim, tá certo, e depois que pôr o refrigerante, fica bem melhor né, aumenta a cremosidade dele, tem uns, umas notas florais ali, como que eu falei aqui, um desses florais ou frutados, pode ser do refrigerante, mas esse florais assim, eu notei mais intenso no japonês, que os outros nunca tinham notado assim, um floral, mas é muito leve esse floral gente, tá bom? mais amadeirado ali, um pouquinho de caramelo também, então, vamos encerrar aqui gente, né, e vamos partir depois para as próximas aí, então, é, menor de 18 anos, não pode beber bebidas alcoólicas, se beber, não dirige, grafito, não é recomendado beber bebidas alcoólicas, deixa o nosso like, se inscreva no canal, aciona o sininho, deixa os comentários e divulgue aí, até a próxima!